Oi gente, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alma e propósito com o William. William, conta pra gente como que é ser um atleta profissional de futebol, jogar campeonatos grandes, né? Como que era lidar com emoções antes de grandes jogos? Como que era pra vocês? Olha, eu costumo dizer que não é fácil pra quem quer seguir essa carreira, quem quer jogar futebol, porque mexe com tudo. Primeiro, o corpo. Você abre mão de muitas coisas. Não dá pra você ficar toda hora querendo comer lanche, sair toda hora. A sua alimentação tem que ser regrada. Tem todo a parte, o staff do clube, o nutricionista, enfim, em cima de você. Então você tem que manter um corpo atlético pra você aguentar a carga de treinamento, aguentar a carga de viagem. Você tá aqui, daqui a pouco você tem que ir lá pra Belém do Pará, jogar lá, volta. Daqui a pouco você vai lá pro Ceará. Então você tem que estar preparado em todos os aspectos. primeiro, o físico, lógico que você não estiver bem, se você estiver muito acima daquilo que eles pedem, você não consegue render. E a parte psicológica, ela pesa bastante. Por isso que eu costumo falar pra muitos meninos, assim, eu prego em concentrações. Eu gosto quando me chamam pra ir pras concentrações pregar, porque é a linguagem, eu consigo falar com eles. E essa parte família, você ter essa parte estruturada, você alcança lugares maiores. Então, assim, uma das coisas que me fazia chegar, lógico, você tá bem cuidado, você tem uma família que te ajuda, mas a parte espiritual, eu costumo falar pra eles que eles têm que estar bem com Cristo, porque nem tudo é um mar de rosas no futebol. Eu tive momentos em que eu fui ovacionado, mas tive momentos que eu saí com vaias. Tipo assim, como é que você lida com isso? Você chega na tua casa, aí eu olhava pros meus filhos, eu tinha minha esposa, minha família que, calma, vai melhorar as coisas. Então, eu tinha que estar com todas essas partes alinhadas. Uma se encaixa na outra. Se uma estiver desregulada, você não chega e você não avança. Então, assim, a parte espiritual pra mim é uma das partes que eu acho que é uma das principais aí, vamos dizer assim. Não, e assim, Deus tem nos colocado, né, no meio desse meio do futebol. E o que eu percebo muito é que as famílias se sacrificam muito também, né, é uma profissão que envolve todos, os filhos, a esposa, porque o marido fica muito tempo fora, né, é um sacrifício geral, então envolve a emoção de toda a família, né, um jogador de futebol. Os meus filhos, na escola, às vezes as crianças, elas têm o bullying, né, tem um... Você zoa um menino, brinca, ah, o time do teu pai perdeu, eu não sei o quê, ah, não sei o que teu pai derrogou, então, tipo assim, as crianças sofrem, a família sofre, né, a esposa, se a esposa não for preparada também, há uma dificuldade muito grande, porque assim, futebol nem todos jogam, né, nem todos vão conseguir jogar, às vezes o cara tá no banco, às vezes ele nem convocado é, e se ele não tiver toda essa parte estruturada, então assim, já vi casamento sendo destruído por causa do trabalho ali do futebol, de pessoas, ah, não aguento mais, ele não tem paciência, traz o que tá acontecendo com ele fora, ele traz aqui pra dentro de casa, pessoas devirem conversar com a gente, com a minha família, então assim, é muito complicado, assim, não é fácil, é... eu tive mesmo muitos problemas dentro do futebol, mas graças a Deus, eu sabia a quem recorrer, né? Glória a Deus, glória a Deus. E, William, agora que você parou a sua carreira, como que tá agora? Você tem algum outro plano dentro do futebol, fora, como que é? Olha, ainda tá... é um quebra-cabeças aí, tô tentando montar, tô ter orado muito a Deus, né, porque já tem, por causa de uma escolha minha lá atrás, hoje assim, não pintaram clubes, pintaram alguns clubes pra mim, só que eu preferi esperar, e eu tenho um desejo ainda no coração de jogar mais uns dois anos ainda, eu tenho vontade, dois ou três anos, eu tenho isso, uma porcentagem assim dentro de mim ainda fala pra mim poder jogar. Só que eu também tenho vontade de trabalhar no futebol, ou como treinador, ou trabalhar dentro do clube, eu gosto de dar treino, eu gosto de ver as pessoas evoluindo, né? Gosto de ensinar um pouco daquilo que eu aprendi. Então, assim, ainda tô orando a Deus ainda. Eu creio que até o começo do próximo ano agora eu devo ter uma resposta dos próximos passos que eu tenho que dar. E isso, como a vida espiritual é importante também na vida de um atleta, porque é uma carreira que acaba muito rápido, né? Você novo se vê tendo que buscar uma outra área pra você atuar, né? Eu acho que se a pessoa não tem Jesus também acaba se perdendo, né? É verdade. É aquela história assim, como eu entendi que o futebol é rápido e você precisa fazer o teu pé de meia, você precisa se estruturar, porque lá na frente quando acaba, o cara que tem uma faculdade, o cara que se formou, conseguiu, ele ainda vai... agora quem não tem, né? E aí você entra biblicamente, biblicamente fala o quê? José no Egito, isso aí é pura economia, vamos dizer assim, é um empreendedorismo, porque assim, fala sobre vacas gordas, vacas magras, teve que guardar pro Egito ter fartura, então assim, eu entendi isso. Quando eu lia isso na Bíblia, eu falava assim, opa, minha carreira, ela é curta, então eu preciso saber que ao mesmo tempo eu tenho que viver minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho que guardar também, porque lá na frente é como a minha carreira, ela é curta, né? Então a gente... mas assim, Deus sempre deu estratégias, mesmo agora depois que eu tô sem jogar, graças a Deus, não tem faltado nada, Deus tá suprindo tudo na nossa vida. Glória a Deus. E gente, esse foi o segundo vídeo com o William, espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e a gente tem ainda o Sobretemplo do Espírito Santo. Vem com a gente!